Vai começar a falar sobre a água. Então, esse capítulo que a gente vai começar hoje, todas as informações dele estão voltadas para o assunto da água. Então, nós vamos ver a quantidade de água que tem no planeta. A gente vai ver os tipos, né? Que tipo de água que tem? Se é água doce, se é água salgada, se é água gelada. Então, também vai conter aquele texto que a gente fez. Então, 97,5% da água do mundo é salgada e 2,5% da água do mundo é doce. Isso vai aparecer essas informações. Isso aí, vai aparecer essas informações, tá? A gente vai relembrar algumas informações que a gente já sabe, tá? E vamos aprender algumas informações novas também. Bom, a primeira informação que a gente tem na página 210 são duas figuras. Uma é um gráfico e a outra é a figura, a representação do planeta Terra, tá? Então, a gente tem que observar tanto a figura quanto o gráfico para a gente poder entender qual é essa proporção de água que tem no planeta, tá? Então, primeiro vamos analisar aí o planeta Terra. A gente tem a figura dele. E a gente consegue perceber que tem uma parte, ó, representada de azul. Uma parte representada de verde e de marrom e uma parte representada de branco, tá? Essa parte que está de azul, o que ela representa? Os mares de anos? A porcentagem de água que existe no mundo. A porcentagem da água, né? Marros, oceanos, lagos, rios. A porcentagem da água. Toda a parte da água. Na parte verde e na parte marrom, tá representado o que aí? O solo. O solo que existe, a porcentagem de terra que existe no mundo. Isso aí. Muito bem. Nesse caso aí, tá dando até para a gente ver alguns continentes, né? O continente americano, tá tudo aí. A gente vai lá. Tudo bem. E a parte... Aqui o Brasil. Eu tinha uma coisa que eu percebi, que o continente sul-americano tem nem formato do Brasil. É. Aqui sim, tá o Brasil aí. Essa parte verdinha aí é o Brasil. Aham. Tem a parte da América Central, ó, aqui mais para cima, né? E a América do Norte, mais em cima. Poxa, o Brasil pega quase tudo. O que é a parte branca? Essas partes brancas são as nuvens. As nuvens. Isso, são as nuvens, tá? Muito bem. Aí, do lado desse planeta, nós temos aí a representação da área da superfície da terra coberta por água e a parte que é coberta pelo solo. Está representada através de um gráfico. Quem sabe muito em que tipo de gráfico é esse? Esse gráfico aqui... Qual é o nome desse gráfico? Que tipo de gráfico que é? Vocês já aprenderam isso em matemática? Gráfico de porcentagem? Não. Esse formato que ele tem é o quê? Gráfico de... Isso daqui é um círculo. É um círculo. Mas ele tem um nome. Oi? Pix. Isso, muito bem. Gráfico de pizza. Isso. Isso, sério? A gente pode fazer o gráfico em formato de pizza, que é esse aí. A gente pode fazer o gráfico em forma de colunas, que é aquele de barrinhas. A gente pode fazer o gráfico de linhas, que é aquele que a gente só usa linha. Esse é o que é pizza. Em ciências, é muito utilizado o gráfico de pizza e o gráfico de colunas, que é aquele com as barrinhas em pé. Aham. Sim. Tá? Bom, aí nós temos aí a representação da área, da superfície, que é coberta por água, que é de 77%. E outra parte, que é a da superfície do solo, a parte do método, que é de 23%. Certo? Sim. A gente consegue perceber por esse planeta que a gente tem uma concentração maior de água do que de terra, certo? 77% é de água e 3% só de solo, de parte terrestre, tá? Aí, o que que ele fez? Ele pegou essa parte de água, 77%, e tá mostrando aqui embaixo, através de fotografias, aonde essa água pode ser encontrada, tá? Então, a gente tem aí, ó, na fotografia A, a gente pode encontrar a água com mais água com estado sólido, tá congelada. A gente pode encontrar a água no estado líquido, que é a imagem B, que é uma catarata, certo? E a gente pode encontrar a água no estado de vapor ou estado gasoso, que é o exemplo da letra C, que é uma fonte termal. Então, nessa foto, ó, dá pra gente até ver as fumacinhas aí da água, ó. A gente pode encontrar esse vapor, tá? É muito quente, né? Isso, a água é quente, tá? Por isso essa presença do vapor. Aonde que tem bastante isso também é lá na China, Japão, China, Brasil, China? Também. Essa daí é nos Estados Unidos, mas lá tem também. Tá, tem também lá. Eu acho que a água deve estar quentinha, então, está queimando, já está saindo do vapor, deve queimar um pouquinho. É, não, é bem quente, tá? É bem quente. Eu gosto. E essas três fotos, então, a gente consegue perceber os três estados físicos da água, que a gente já estudou, mas vamos relembrar. Relembrando que o líquido é de gasoso. O líquido é de gasoso, certo? Certo. O líquido é de gasoso. Nós vamos relembrar que, através desses três estados, eles podem sofrer transformações, que a gente já estudou também, mas a gente vai relembrar. Aí a gente vai ver a solidificação, a fusão, a vaporização, a condensação. A gente vai relembrar essa parte na aula de sexta-feira, tá? Hoje a gente só vai ver esses três estados, para a gente poder entender como que ela é encontrada na natureza, tá? Sim, é verdade, Juliana. A Juliana tá falando que a água perto, né, próximo aos vulcões, se é mais quente. É mais quente por causa desse calor, né? Da proximidade quente. Ok. Tem um local na França, que eu fiquei sabendo, porque meu primeiro dia eu namoro uma francesa, aí eu fiquei sabendo que lá tem uma praia, é tipo uma praia, que a água, ela é quente, ela é morninha por causa do vulcão que tem próximo. Professora. Entendi. E quem não conhece a história? Professora. Oi, Matheus. Então, a lava deve ser quentinha, né? Ah, nossa, eu não acredito que ele falou isso, gente. 500 milhares de graça. Pode ficar quente, mas sim a lava, né? Eu não acreditei que ele falou isso. Isso não acreditei que ele falou. Aí a gente se pega nessas lavas, faz perdiante com lava. A lava, eu não sei quantas mais mil graus Celsius. Aí a gente perde até a pele, se chegar perto da lava. O negócio chega espirra, meu terceiro. O negócio chega espirra. Só o gás. O negócio é a gente desmaiar. É até mais quente do que o ganchinho. É, na página 210, lá embaixo, no finalzinho da página, vocês vão marcar a segunda linha e a última palavra da terceira linha. Três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. No finalzinho da 210, a presença de água no estado líquido é uma das condições essenciais para a existência de vida na Terra. Até aí. Oi, tia. Mas lá onde está escrito, onde tem o 2? Isso, de baixo. Aí. Nas duas últimas linhas. Ô, tia, se você... Se um cavarão chegar próximo... É, vai marcar com marca-teixo. Fala, Paulo Vila. Se um cavarão, um peixe, chegar próximo, tipo assim, uns 500 metros, esse animal corre risco de queimar pele? Claro, sim. Com certeza. 500 metros. Não, sim, que já pode ter já a larva lá na água e que aí se transforma naquela rocha que a gente estudou, que é chamada de basalto, né? Também pode ter aquela... Também pode ter aquele... Tipo assim, um tipo de gás poluente. Isso. A professora... Tá, o animal, sim. Oi, Juliana. Mas vai matar o animal... E vai matar ele, né? Tipo a pessoa. É, se a pessoa estiver ali também. Eu, hein? Juliana... Você não precisa quem? Aham. Pá. O Duque, a gente vai saber. Já corrigiu as provas? Já, já corrigi. É, eu vou entregar na escola segunda-feira. Tia, sempre quando eu falo em prova, eu vou me dar um aperto no coração. Aí, a Tia Beth vai conferir. Vai conferir os diários. Vai mandar a secretaria fazer os boletins. Aí, vocês vão... O recado vai lá no mercado. Ah, tá. Tia, acredita que a gente vai dar um aperto no coração. Ó, uma pessoa de cada vez, senão eu não consigo entender ninguém. Professora! Onde eu sei? Vai, Breno, fala. Teve nota vermelha na prova? Olha, Breno, eu acho... Na turma de vocês... Eu acho que não. Que bom! Aleluia! Aleluia! Tive duas ou três só. Aí, eu não lembro. Mas eu acho que na turma de vocês, não. Depois dessa, o coração veio na boca. Né? E o que ela não sabe? E o que ela não sabe? Porque a gente também foi participativo. E deu pra entender bastante conteúdo. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos também. Aleluia! Mas a gente, a prova tá lá fácil, pô. Tá? Hoje eu não tô de brincadeira não, tá? Eu senti o coração... Tô sentindo o coração aqui na garganta, tá? Quase meio na boca. Né? Bom, vamos agora lá pra 201. Na 201... Na 201... Oi? A gente vai poder ler? Desculpa, tá? Oi? Não vai poder ler? A tela do pensão, se a gente vai poder ler. Ah, tá. Vou deixar vocês lerem, então. Vocês querem ler? Vou deixar vocês... Eu vou ser a primeira, hein? Tia, calma aí. Só vou beber um copo d'água, pro coração. Eu sigo lá com o negócio na garganta mesmo. Eu vou ser a segunda, a primeira semana, hein? Eu vou ser o quarto. Deixa só eu espetar pra lá e depois eu deixo vocês lerem, tá? Nessa 201, nós temos um gráfico também, só que olha que interessante. Olha como... Gráfico de gotinha. Isso, eles criaram o gráfico todo de gotinha. Eu nunca tinha visto um gráfico assim, achei essa ideia bem legal. Como a gente tá falando de água, né? Eles fizeram um gráfico, desenharam aí 100 gotinhas pra representar como se fosse 100%. Né? E aí eles fizeram uma legenda. A água branquinha, a gotinha branquinha, tá representando a água presente nos mares e nos oceanos, tá? Que é uma quantidade maior, 97,5%. Voltei, tia. A gotinha azul representando a água dos rios, dos lagos, das geleiras, da atmosfera, da reserva subterrânea, né? Que é os lençóis subterrâneos. E aí, como é 2,5, ó, ele pintou dois e pintou a metade de uma. Olha que legal. Então, é... Nesse... Nessa representação, né? Tá aí a proporção de água da terra. Ô, senhor, com licença, rapidinho. Maria Raíssa, tá pedindo... Tá perguntando qual é a parte pra marcar no texto. As duas últimas linhas da página 210. E a palavrinha 3, que ficou sozinha lá na outra linha, né? Tá? Bom, aí, nesse gráfico de gotinha, a gente conseguiu perceber essa proporção. Ou seja, tem muito mais água salgada na terra do que água doce. A água salgada é 97,5%. E a água doce, 2,5%. 2,5%. Só que, olha só, desses 2,5... Aham. Se você... Nem todo esse 2,5% a gente consegue aproveitar. Eu vi lá no texto, tipo assim... Aí você inverte, em vez de... Aí tirar a água salgada e coloca 100% de água doce. Aí coloca a porcentagem de água apropriada e a porcentagem de água apropriada. Tipo assim, ficou, acho que uns 5, 10, 15% de água apropriada. Essa doce, que tá em 2,5%, Uma grande parte dela tá nas geleiras, a gente não consegue utilizar, né? A que a gente consegue utilizar é a dos rios, dos lagos e dessa reserva subterrânea. Só. Dos aquíferos. Né, tia? Oi? As águas dos aquíferos. Isso. Nas reservas subterrâneas. Tá? Bom, então lá. Então, vamos lá. Já que vocês querem ler, vamos lá, Milena. Lá em cima, na 211. Oi, oi, oi. Podemos observar... Lá em cima. Tá bom. Tá bom. Podemos observar a água no estado líquido. Em diversos ambientes da terra. Como em rios, lagos, mares, oceanos. Bem como em diversões situações cotidianas. Continua. É, Paulo Vitor, vai. Tá. Já a água no estado sólido pode ser observada. Geralmente em ambientes onde predominam baixas temperaturas. As geleiras, a neve, os icebergs e as calotas polares são exemplos de água no estado sólido. Muito bem. Muito bem. Brenano. Eu... Pode ser. Cobre. Tá. Santana. Tá. Em nosso cotidiano, nem sempre notamos a presença de água em nosso estado. Como é? Água no estado gasoso nos ambientes que frequentam. No entanto, ela está presente na atmosfera terrestre em proporções variáveis. Continua? Continua. Mais um pedacinho. É a quantidade... É a quantidade de vapor, de água existente na atmosfera que determina a umidade do ar, por exemplo. Isso. Então, com relação a isso aí, né? A umidade do ar, a gente viu até semana passada, semana retrasada, que estava um bom tempo sem chover, a gente já estava sentindo, né? Sim. A umidade do ar. A diferença no ar. É. Porque a umidade do ar estava muito baixa, não tinha quase umidade. Aham. E aí veio uma chuvinha de nada, né? Que disseram que era uma frente fria, veio uma chuvinha... Mas estava uma frente fria. Foi melhorar um pouquinho, mas continua do mesmo jeito. A gente está percebendo, ao respirar, que o ambiente está muito seco. Eu entendi. Tipo assim, essa massa de artrite, tipo assim, o tempo ia ficar mais úmido e bem mais frio do que está. Isso. Tipo assim, chegando na mínima de 10, 15, 13 graus. Dois diazinhos, assim, mais úmido, mais fresquinho, com uma chuvinha, né? Um chuvinho. Acabou. Então, nesse período de inverno, o nosso inverno aí costuma ser assim, um inverno bem seco. Então, o problema respiratório sofre bastante com isso, porque a umidade do ar, ela fica baixa. Verdade. O ar é acima de 60%. Mas tinha dias aí que estava aparecendo na televisão com 20. Tipo assim, tinha semana passada, eu estava bem, já tinha melhorado, menina, a gente estava suando. Mas já essa semana mudou o tempo, e a refeição estava suando ali. Isso aí. A gente começa a sentir essa diferença. Bom, vamos continuar. Breno Lima quer ler? Sim. Ah, então vamos lá, apesar... Apesar da grande quantidade de água existente na Terra, somente uma pequena parte dela pode ser utilizada pelo ser humano. Veja a seguir. Bom, então é o gráfico que... Não, precisa não. É o gráfico que a gente comentou, né? Então, 97,5% dessa água, que são todas essas gotinhas brancas aí, estão nos mares dos oceanos, a gente não consegue usar essa água salgada. E só essas duas gotinhas e meia aí, que estão pintadas de azul, é que a gente consegue utilizar que é a água doce. Só que mesmo assim, lembrando... E eles fazem certinho 100 gotinhas. É, fizeram certinho. Eu fui contando assim, contei o número das viradas, no caso é 5, e depois eu contei embaixo. Aí eu multipliquei 5 por 20, que deu 100. Dá 100. Isso aí. Aí, dessas gotinhas que estão na azul, que é de água doce, nem toda essa água a gente consegue utilizar, tá? A gente consegue utilizar a água dos rios e dos lados. Da geleira, não. Da chuva, para algumas coisas só. Também para consumo próprio, a gente também não consegue. Ô, Ti, aqui no Brasil, só tem dois acúmeros ou tem mais? É, o maior é o Guarani, né? Que é o mais importante. E também tem um outro, que a senhora falou, que eu não lembrei. Alter do chão. É, Alter do chão. É, foi geografia, não fui eu, não. Ah, tá, não foi a senhora, não disse isso, então. Essa parte é mais geografia que fala. Ah, tá, mas é legal, porque os dois... O Guarani é o maior, né? Aí, quando eu comento, eu comento muito no Guarani. Os outros, é a professora de geografia que comenta. Tipo assim, é legal, porque a matéria é parecida. E se você for bem numa prova, com certeza você vai bem na outra. Com certeza, isso aí. Exatamente. Porque você estudando para uma, você já está preparado para outra. É. Uma boa parte para outra. Ela se juntou no sexto ano. Sim, no sexto ano é muito parecido. Depois elas ficam um pouquinho diferentes. Elas brigam um pouquinho. No sexto ano é bem parecido. E ela comenta, eu comento. Só que a minha parte, né? Eu comento mais do lado da natureza, científico. E ela comenta mais o lado da entrada. Relevo. De localização. As coisas assim. Isso. Isso aí. Hoje a gente tem, agora a gente tem a aula das dois professores, ciência e geografia no mesmo dia. Ah, é? Eu gosto. Aham. Ah, tá. Bom, na 2011, no finalzinho, nós temos mais duas fotos, ó. Praia no município de Guarra, do estado de Santa Catarina. Isso. E a outra, que eu mostro, que eu mostro, que eu mostro. E o Paraná, na divisa entre o Brasil e o Paraná 4. Bonito. A água salgada e a água doce. Aham. É bonito, né, tia? Oi? O rio é bonito e também tem uma ilha grandona no meio, com tipo uma mata meio fechada. Sim. Verdade. Nessas duas fotos, o livro tá querendo mostrar o quê pra gente? Que tanto na água salgada quanto na água doce, há uma concentração de sais. Presença de sais na água. Na água salgada é uma concentração muito maior, tá? Aí a gente tem aí, ó, 35 gramas de sais dissolvidos na água salgada. Na água doce, a gente tem uma quantidade menor, mas tem também, que é de 0,5 gramas de sais dissolvidos. Por isso que quando essa água doce chega na nossa casa, antes dela chegar na nossa casa, ela precisa receber um tratamento, lá na estação de tratamento. Tá bom? Antes da gente consumir, tá? Bom, aí, vamos observar a página 212. Tem um gráfico de pizza lá. Ô, Tia, tem bastante pessoas, tipo assim, essa água salgada do mar, mesmo aquecendo ela e colocando no congelador e depois ela sair do estado sólido, ela também não perde tanta concentração do saibol, perderia se fosse essas águas dos lagos, né? É, não, ela não perde. Pra gente transformar a água salgada em água doce, aí a gente teria que usar um processo que é chamado de dessalinização. Vai ter que usar cloro, carvão. Já se tem esse processo. Porém, né, os cientistas já conseguiram fazer esse processo de transformação. Porém, é um processo ainda muito caro. A técnica que eu falei, se eu não me engano, é a técnica de tirada das impurezas da água. Isso. Então, o ideal ainda é que a gente economize a água que a gente tem, tá? Pra que futuramente não falte. Tá bom? Professora? Oi? Você acha que algum dia pode ter alguma coisa que transforme a água dos oceanos em água potável? Já tem, já tem. É essa técnica. Tem, mas só que é um processo muito caro. Eu gosto de... Essa técnica de dessalinização. Só que ainda é um processo muito caro. Então, se a gente... É porque se a gente não existe no Brasil, nem todo mundo iria ter acesso a essa água. Sim, porque tem muitos países com economia abaixo, que não daria pra ativar esse processo. O Brasil é um processo muito alto pra se fazer isso. Mas a gente pode fazer sim. Só que nem todos os países iriam ter condição de fazer isso. O Brasil, pelo menos, tem uma? O Brasil, eu acho que não teria essa condição. Então, o melhor que a gente tem a fazer no momento é não desviçar a água. Tipo assim, tia, também esses países assim, tipo assim, da África, tipo assim, Gana, Camarões, Senegal, esses locais assim também poderá... não poderia ter. Também não. E no Brasil não tá conseguindo. Ah, também não. Iria ficar bem complicado. Mas nos Estados Unidos, com certeza. É, nos Estados Unidos, sim. Com certeza. Ah, então, no Brasil, o que a gente deve fazer é economizar o máximo. Os Estados Unidos tem bastante... O que eu tô aqui falando? Claro que a China conseguiria. Vai ser a gente. Porque a China ia fazer esses produtos, provavelmente, né? É, sim, com certeza. Bom, aí nós temos aí o gráfico de pizza da 212, ó. Esse de pizza aí, ele foi feito só com a distribuição de água doce. Aquele lá da página 210, ele fez a quantidade de água e a quantidade de solo. Mas a água, a quantidade de água tava misturada. Tava misturada, água doce do salgado, as águas dos acuíferos, né? Isso. Aqui não. Aqui só tá a de água doce, tá? Pra gente entender essa proporção. A quantidade de água doce que tem em cada lugar na natureza. Então, olha lá. Nas calotas colares, nas geleiras, tem 68,9%. Então, a maioria da água doce tá cultivada. Onde é tipo assim, é bom... Tipo assim, aumenta o nível da água doce quando as geleiras se derretem. Mas o problema é que aumenta o nível do mar. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Aumentando o nível do mar, fica ruim pra gente... Fica ruim pra gente, fica ruim pra gente que moram perto da costa da praia ou então moram em línguas. Isso aí. Mas no caso, o nível da água doce iria aumentar a porcentagem. Mas não vale a pena. É. E quando ela derrete, ela se mistura com a água do mar. Então, aí a gente também não consegue aproveitar. Não adianta nada. Tá? Depois a gente tem o verdinho, ó. O verdinho são as águas subterrâneas. Subterrâneas, ou seja, elas estão debaixo da terra. Nos lençóis freáticos. Tá? Então, a gente tem aí, ó. Uma porcentagem de 29,9. Também é uma grande quantidade. Essa a gente consegue aproveitar se a gente cavar, se a gente perfurar um poço. Aí a gente consegue utilizar. Tá? Depois, ó. A gente tem duas fininhas aí. Uma amarelinha e uma roxinha. Então, dá quase pra ver. Aí eles aumentaram do lado pra gente poder entender essa proporção. Tá? Então, a gente tem aí, ó. Já amarelinho. Outros reservatórios, que é 0,9%. E o roxinho, que é fininho. É só uma linhazinha. Os rios e lagos. Então, a água que a gente recebe na nossa casa vem dos rios e dos lagos. Sim. Então, a água da Amazônia, ela pode ser retirada também? Ela pode ser contada como água apropriada para consumo? Sim. Hoje em dia, sim. Ah, tá. Porque eu não sei, tipo assim, se ela é limpa, ela pode ser limpa em algumas regiões, se tem álcool em outras. Não, dá pra usar assim. Ah, tá. Só que, olha só, em relação a toda a água doce que a gente tem, que é 2,5. Desses 2,5, é como se 0,3 fosse só água dos rios e dos lagos, que é o que a gente aproveita, que é a que chega na nossa casa. Por isso, volto a falar, a gente precisa economizar, não pode desperdiçar. Às vezes eu vejo, quando tá muito calor, né? Na época do verão, as pessoas lavando calçada, lavando a rua, molhando a rua. Pra que molhar a rua, gente, gastando água à toa? Né? Vai passar, tipo assim, um carro, vai sujar. 3 minutos depois passa o carro e isso já suja. É, vai passando o cachorro de rua, vai fazer as necessidades ali naquele local. A calçada, pega uma vassoura, varre. Varre. Não precisa usar a água pra varrer a calçada, pra lavar. Ou então utiliza a água da máquina. Ou isso, utilizar uma água, né? Exatamente. Porque senão, vai chegar uma hora. A água da piscina. Eu já usei a água da piscina pra lavar o carro do meu pai. Isso. Não foi, pai? Quando eu não uso, por causa desses tempos assim, que não tá tão quente pra piscina, a gente utilizar a água da piscina aqui pra lavar quintal, lavar, como se fala, lavar carro, um monte de coisa. Isso, exatamente. Lavar tapete, essas coisas assim. Isso, isso. Isso aí. Então, a gente tem como reaproveitar, né? Principalmente quem mora em casa. Dá pra reaproveitar bastante, né? Depois assim, quando a água fica muito suja, a gente utiliza. Porque, na verdade, não é a cor da água, nem a água fica suja. É mais a espoeira que contém. Isso. Mas vai sair mesmo na hora que lavar? Isso. Aí, no finalzinho dessa página da 212, mostra uma adaptação que os seres vivos têm que fazer, né? Com relação à escassez de água. Então, a gente tem aí, ó, um cacto, né? Que é uma planta que vive em regiões que tem uma escassez de água, né? Não tem uma água, assim, em grande quantidade. Eles vivem em regiões secas. E aí, eles aprenderam a viver nessas regiões. Então, o que que eles fazem? Eles fazem uma adaptação no próprio corpo deles pra guardar uma quantidade de água a mais. Então, quando chove, que é muito difícil de ver, né? Essa juve ou não. Mas, quando chove, o que que ele faz? Ele guarda dentro dele água. Ele deixa armazenado dentro dele água pra quando ele estiver numa época de seca, ele não morrer. Então, ele se adapta muito bem. Ah, eu vi uma reportagem que, se eu não me engano, era água suja. Foi até um grupo de pessoas que fizeram. Pegaram coisas e já utilizaram e fizeram, tipo, um filtro. E pegava água suja e passava todos os processos. E a água saia limpo e um do outro lado pra essas pessoas pegarem. Aham. Também é feito isso. Isso é mais ou menos na estação de tratamento de água. A água do mundo passa por um processo... Professora. E aí, chega na nossa casa. Fala, Jonas. Fala, Jonas. Os cactos absorvem a água da chuva? Sim, sim. Quando chove nessas regiões, né? Que é muito difícil chover, porque eles vivem em regiões bem secas, né? Mas, quando consegue chover, eles conseguem absorver dentro do... O que é isso, tia? O tempo passa. O tempo voa. É, se a gente abrir... Eu ia cantar uma música. Ele não tem essa aparência seca, assim, de fora, não. Tá? Na aula que vem, nós vamos comentar sobre a composição da água, que a gente já sabe, mas nós vamos relembrar. E vamos falar sobre as mudanças dos dados físicos. Então, vai ser sexta, né? Na aula de sexta-feira. Depois de amanhã. Isso. Tá? Fazer a chamada. Vocês têm outra aula depois? Não, tia. É sua, é a última. É a última. Ah, minha última. Vai fechar com chave de ouro. Tá, tá bom. Não, eu ainda tenho mais uma. Vou dar aula agora na... O que é isso, tia? Sete e dois. Ô, tia. Aqui. Tipo assim, João Pedro escreveu o tempo voa. Aí, veio na minha mente aquela música da que a velhinha todo o tempo passa. Sim, sim. Ó, vamos lá. Chamada. Ana Beatriz Lessa. Presente. Ok. Ana Carolina. Não está, tia. Ah, não, professora. Ana Clara. Não está. Também não está. Breno Santana. Ele está. Está presente. Breno Lima. Também. Tchau. Até mais também. Tchau. Tchau.